Oi gente, então hoje tá deixando minha devoção aqui em Gênesis de 19, fala sobre Ló E eu vou estar lendo o versículo 13, 14 e mais pra frente eu vou estar lendo o 26 Então é, o versículo 13 diz assim Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da praça do Senhor E o Senhor nem enviou a destruí-lo Então saiu Ló e falou a seus gênesis aos que haviam de tomar suas filhas E disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus gênesis Esse foi o versículo 14 Então, aqui é uma palavra muito conhecida que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra Só que uma parte que me chamou muito a atenção Que antes de Deus destruir aquela cidade Ele mandou dois anjos visitarem Ló para falar para ele sair da cidade Sodoma e Gomorra era cidade que estava tendo muita coisa errada Estava tendo muito pecado E Deus não estava se agradando do povo E decidiu destruir aquela cidade E o Ló era um homem que era o único justo daquele lugar Ele era o único que temia Deus, que era fiel a Deus Então, o que Deus fez? Mandou dois anjos ir até Ló Para que ele deixasse a cidade E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção Porque não importa o lugar onde nós estamos Não importa o momento, o lugar Deus vai sempre estar conosco Às vezes nós estamos no fundo do poço Muitas pessoas que se diziam Nossos amigos nos deixaram Até pessoas próximas como família nos deixaram Mas Deus não deixa de nós Não importa o lugar onde nós estamos Deus vai estar sempre ali Ele vai lá sempre para nos desgatar Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção nessa palavra E um pouco mais à frente Vai falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra Que o versículo 26 diz assim Que a mulher de Ló olhou para trás E ficou convertida em uma estrada de sal Essa palavra aqui, esse versículo aqui, ele é bem claro Porque ele diz Olhou para trás e ficou convertida em uma estrada de sal Você percebe que essa palavra está dizendo o que? Quando a gente olha para trás A gente para de caminhar Você já viu uma pessoa correr olhando para trás? Não tem como, uma hora ela vai cair Uma hora ela vai tropeçar e ela vai parar Então, essa palavra aqui Foi o que me chamou muita atenção Porque até quando a gente vai ficar olhando para trás Com projetos que o Senhor disse que não era para nós Com coisas que Deus disse que não era para nós Com pessoas que Deus disse que não era para nós E nós estamos insistindo nisso ainda Porque enquanto a gente não focar nossos olhos na frente A gente vai continuar parado Se a gente continuar olhando para trás A gente vai ficar parado no mesmo lugar Mas não, mas quando a gente olha para frente A gente caminha As coisas fluem Entendeu? Porque Isaías vai dizer que Se eu não me engano diz assim Que nem Não lembrei das coisas passadas E nem considero as antigas Porque o Senhor Ele faz algo novo Então, a gente não tem que lembrar Das coisas antigas Nem Não tem que lembrar Do nosso passado Porque o que? Os planos de Deus são sempre maiores Os projetos que eles têm São sempre maiores para nós Porque o algo novo do Senhor É sempre maior Então, por isso que muitas das vezes Quando a gente olha para trás Dá vontade de existir Dá vontade de voltar atrás E isso que às vezes E isso que muitas das vezes Acaba parando a gente A gente fica como uma estátua de sal parado A gente não anda para trás E nem anda para frente A gente só fica parado E quando a gente fica parado Ou a gente retrocede A gente fica parado ali O tempo todo Então, a palavra que eu quero deixar para vocês É não importa o lugar que você esteja Deus sempre vai estar com você ali Te guardando Se você estiver no fundo do poço Deus vai estar com você Vai falar para você se levantar Que Ele é contigo E outra palavra que eu quero deixar para você É não olhe para trás Confia em Deus E prossiga Que Deus tem algo novo para nós Amém? Fiquem todos na paz Fiquem todos na paz Fiquem todos na paz